Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, junto com a minha namorada Fala aí amor Oi Então pessoal, a gente tá testando juntos aqui A placa nova né A Vermedia Game Capture HD Então pessoal, a gente tá testando aqui Num negócio muito legal Eu e ela tínhamos visto Há umas semanas atrás Um vídeo na internet de um cara norte-americano Que ele tinha ensinado a jogar Flapp Bird no GTA V né velho Então tipo, tem algumas coisas que eu quero falar Antes de mostrar o vídeo dele Logo depois mostrar a minha tentativa né Tentando jogar esse jogo Que eu achei interessante Tipo, o cara não é qualquer um Tá, ele tem um canal grande já Tem um milhão e pouco de inscritos Então acho que dá pra confiar bastante nele O número de likes do vídeo dele Tá de 27 mil Contra mil dislikes Então tipo, o pessoal quando ele vê Quando o pessoal vê que a coisa é mentira Os vídeos costumam ter muito dislike né Mais do que like Então pode ser que seja verídico isso Que o cara tenha feito Tenha achado né Então, essas são as duas coisas que eu acho assim né Que dão aquele toque de Tipo, pode ser verdadeiro Só que tem também um outro porém pessoal Porque no mesmo vídeo Ele fala o nome do amigo dele lá Que ele tem um amigo Na Rockstar Que trabalhou na Rockstar E que informou ele Ele fala que o nome desse amigo é É Steve E depois na descrição do vídeo Ele fala que o nome do cara é Stu Então tipo, também fica meio assim Não dá pra saber agora né Porque tem duas coisas que afirmam assim Dá uma razão de certeza De que tem no jogo Depois ele fala essa merda aí né Então tipo, não sei Agora vocês vão ver o vídeo dele aí, beleza Então Olha o vídeo aí Que depois eu volto Pra fazer a tentativa Tá Tchau 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 E aí, galera, voltamos aqui, então. Vocês viram, então, o vídeo aí. Cabe a vocês pensar se é verdade ou não. Mas, né, só por via das dúvidas, eu vou fazer aqui o que o cara fez no vídeo pra ver se é verdade ou não também. Como ele disse no vídeo, pessoal, tem que ficar bastante alucinado, bastante drogadão, pra poder, né, funcionar isso. Mas no vídeo em si, ele pegou e só ficou... Só fez uma vez lá, deu uma cheirada só uma vez aqui no bagulho. Então, eu vou dar uma fumadinha só uma vez também. Pra garantir, eu vou dar uma cheirada também, né, mano? Dar uma cheiradinha também pra garantir. Não sei se tem uma revista, tem um bagulho pra cheirar, velho. Acho que é uma revista, então... Eu vou dar mais uma fumada aqui. Será que eu vou mais uma ou vou direto assim? Acho que foi direto agora, né? É, foi direto que o cara fez isso. O cara fez isso também, né? Então tá. Então, pessoal, no vídeo, ele disse que tem que dar uma cheirada louca aqui, uma fumada, sei lá, o que seja. Tem que vir aqui no sofá depois, sentar. Vamos sentar, então, no sofazito. Daí pegar o seu iFruit, ir em contatos. Pera aí, contatos estão aqui. Clicar quadrado, né, no Play 3. E digitar o seguinte número, 1800. Depois, 24. 7, 3. Agora a gente clica aqui no quadrado pra ligar. Ai, meu Deus do céu. Desconhecido, ocupado. Pois é, pessoal. Tem que ficar mais chapado. Mais chapado? É. Tá. A gente fez que nem ele fez lá, mas não deu certo. Agora, minha namorada disse pra gente ficar mais chapado ainda. Pra ver que talvez... Funcione. O cara falou pra ficar bem chapado. É, falou pra ficar bem chapado. Mas pode ser também uma desculpa, né? Porque ele não fala o número de vezes que é pra ficar chapado. Então, tipo, daí ele pode se defender falando que o cara não ficou chapado o suficiente pra jogar o Flappy Bird. Mas tudo bem, vamos continuar nos chapando aqui. Vamos mais uma vez ainda, porque esse cara aqui tem que... Tem que pegar câncer no pulmão pra poder ver o Flappy Bird no telefone. Vamos lá. Não, não. Eu tô me deprimindo, porque é o segundo vídeo que eu faço dessa série nova no canal. Verdade ou não? E, tipo, ambas serem mentiras daí é foda, né? Vamos lá. Tem que ser verdade isso daqui. A do Tironossero já me desapontou, não foi? Vamos lá. Mais uma chaparada aqui. Nossa, agora o cara tá loucão, né? Vai mais uma, só pra você ter certeza. Mais uma ainda. Mais uma. Nossa, cara. Eu ia levantar mais o sofá aqui. Vai deitar e vai ter uma overdose. Mais uma, então? Mais uma. Vamos dar mais uma, então, velho. Vai ter mais uma aqui. O cara não vai nem conseguir botar a boca no bagulho, eu acho. Eu botei um óculos nele, pessoal, pra você não ver os olhos dele, beleza? Pra não ver a cara de chapado. Tô brincando, não fica com cara de chapado. Acho que agora tá de boa, né? O cara ainda... Olha, feito blur aqui. Meu Deus, sabe? Caralho, que você vai levantar, olha só. Ó. Tá demorando mais pra levantar do que antes. Nossa, botei uma na cara ali, tá? Cheira de ecos. Vamos ali no nosso sofá, zecos. Sentar aqui no sofá. Vamos tentar agora. Senta aí, cara. Sentar no sofá aí. Vamos jogar um flatboard agora, vai. Pontados, quadrado. 1.800. Nossa, errei o número. Sou muito burro. Caralho. Era pro cara, tá chapado. Eu que fico no chapado junto com o cara. 1.800. 2, 4, 7, 3, 7. Pois é, pessoal. Então, não é verídico, beleza? É mentira também. Esses caras aí só tem troll nesse YouTube, velho. Segundo vídeo que eu pego no YouTube aí, tento reproduzir. Pra ver se é verdade e não é verdade. Eu lamento então por isso, né? Mas eu não tenho culpa. Eu fiz a minha parte aqui. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram então, não se esqueçam de deixar o joinha. Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal. Queria agradecer novamente a presença da minha namorada aqui junto comigo. Ela me auxiliou bastante no vídeo. Obrigado, amor. Oi, eu agradeço. Bora. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Um abraço. Até mais. E fui!